Christopher Clarke Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada Meu cartão de crédito é uma navalha Brasil! Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Não me convidaram pra essa festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me elegeram o coroa do fantástico Não me subornaram, será que é o meu fim? Assistir TV na taula de um índio Programada pra dizer sim, sim, sim Brasil! Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? Eu sei! O nome do teu sócio? Confia em mim Oh grande pátria desimportante Nem por um instante eu vou te trair Não vou, não vou, não vou te trair Vem, vem, vem! Brasil! Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Confia em mim Brasil! Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil! Qual é o teu negócio? Me diz o nome do teu sócio Confia em mim Confia em mim Confia em mim Brasil! Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e siga a gente em todas as redes sociais pra não perder nada do X Factor Brasil!